...cobrindo nesta casa, num condomínio de Lucho, em Esmeraldas. No estado, os mandados também foram cumpridos em Contagem e Mateus Leme. ...não em São Paulo, em São Paulo, estivem em mais de três cidades. No total, cinco pessoas foram presas. Duas em São Paulo e três aqui no estado. As investigações começaram há sete meses com a questão de um homem em Santo Antônio de Louvada. Isso não é um jogo, não? ...não? ...a polícia, os suspeitos compravam uma pasta base de cocaína em São Paulo e transportavam a droga em carros de Lucho, numa tentativa de desfixar a polícia. Aqui no estado, a droga era repassada para outros municípios de organização, recontada pela venda no varejo. O dinheiro obtido com a negociação da droga era usado para comer carroscados, motos aquáticos e até imóveis. O objetivo era fazer com que esse dinheiro parecesse ter uma origem legal. Alguns desses carros estavam em nome de uma loja de peças usadas, em contagem, em de uma autoescola no interior paulista. Isso chamou a atenção dos investigadores. Nós conseguimos identificar essa autoescola e verificamos que os carros registrados em nome da autoescola eram incompatíveis com a atividade em fim. Normalmente, a autoescola utiliza veículos mais circulares. Então, nessa autoescola nós verificamos que existiam títulos de alto mundo registrados em nome dela, razão pela qual o seu proprietário foi preso na data de hoje na cidade de São Paulo. A dona da loja de peças, aqui de Minas, também foi presa. A polícia não divulgou o número dos presos nessa operação. A gente volta agora a falar com o Lucas Franco, que está acompanhando a operação da Polícia Federal para investigar a vacinação ilegal no início dos pontos de direitos de ônibus aqui na capital. Quantos mandatos foram publicados agora? Oi, Cadu. Pois é, nós estamos de volta aqui em frente à garagem da Aviação Coordenadas, em Vale Caixara, região noroeste da capital. A Polícia Federal está cumprindo quatro mandatos de busca e apreensão. Alguns desses mandatos estão sendo cumpridos aqui na garagem de ônibus. Os policiais já percorreram vários pontos aqui na garagem. Apenas uma viatura está ali. Mas por quê? A outra viatura já saiu aqui na garagem de ônibus, percorreu a rua que fica aqui na garagem. E agora os policiais estão em um endereço logo ali acima. Eles entraram em uma casa. Eles estão vendo onde há câmeras de segurança, onde há câmeras que possam ter registrado essa movimentação aqui na garagem. A Polícia investiga se houve importação de mercadoria proibida e também uma eventual importação das doses se tiver sido ocorrido após a aprovação da lei que trata sobre a compra de vacinas por pessoas jurídicas. Também os policiais investigam se caso tenha sido comprado essas doses após a aprovação da lei ou se houve falsificação e adulteração de produtos destinados a atos terapêuticos e medicinais. E também se o caso ocorreu antes do registro da vacina da Pfizer na agência nacional de agência nacional de agência nacional de agência nacional de agência anvisa e também é apurada suspeita de receptação pelas pessoas que receberam essa vacina. A vacinação aconteceu, eu já me dando esse jogo, um joguinho aí. a denúncia da revista Piauí, os empresários da maior parte do setor de transporte receberam essa vacina e também políticos. Um desses empresários do setor de transporte que teria recebido essa vacina é Rubens Lessa, um dos sócios da aviação Saritur, do grupo Saritur. Quando a gente pesquisa na Receita Federal, ele aparece como sócio na empresa Saritur e também outras várias empresas aqui na capital e também no interior do Estado. A aviação coordenada, eu fiz até essa pesquisa na própria Receita Federal, ela é administrada por pessoas da família Lessa, então todos os administradores têm o sobrenome Lessa também no registro do CNPJ na Receita Federal. Por que você tá dando tão baixo, mãe? Tô dando bem. Pensando aqui. Comenteando ali, vou fazer um gostinho. Começa pelo que você vai fazer, mas agora foi fechado. Mas as buscas, esse trabalho da Polícia Federal continua aqui na garagem de ônibus. comenteando ali, vamos fazer um jogo de ônibus. comenteando ali, vamos fazer um jogo de ônibus. A série... comenteando ali, vamos fazer um jogo de ônibus. Comenteando ali, vamos fazer um jogo de ônibus. Se você não tiver um jogo de ônibus, não tiver um jogo de ônibus ou vai falar com a velha, não tiver um jogo de ônibus. Comenteando ali, vamos fazer uma informação e tem um bolo por aí. Série... Nossa senhora... Série... 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 Toca o escrevente.